Oi, oi, gente. Meu nome é Ariasca e hoje é aniversário da bebê. Você não tá aqui, você sabe. Vai jogar. Já a nossa bebezinha está fazendo um rosto. Tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Ai, vontade de colher a mão. Como pode, gente? A grota cabia. Vou botar uma foto aqui, pra vocês verem. A grota cabia aqui, né? Minha moto desse tamanho, assim. A grota era um rato. A grota era um... Um mini... Era um bebezinho. Eu não tô com 11 anos. Eu não tô vendo. Como você pode ficar com 11 anos? De pura gostosura. Você fazia 11 anos. Vamos fazer um bolinho pra você. Amo bolinho. Bolinho de xaxi, tá bom? Tá ótimo. Como a gente fez a tradição, a gente começou a morar com o André. O aniversário dela que a gente fez lá foi um bolinho de ração e banana. Aí, do ano passado, foi ração e banana também. E esse ano vai ser... Porque ela vai sachê. Né, meu vovô? Ela é uma sachê. Ela é muito bom. Ela ama tudo que quer de chão. Você que dá mole. Ela faz merda, ela faz merda. Ela me irrita, ela me irrita. Enfim. Leitinho acabando. Não sei o que tá acontecendo, senhora André. O mercado a gente tá achando... O que a gente tá fazendo, né? Que é o mercado do parque shopping. O leitinho mais barato que os sacos. Lá os sacos só tem, tipo, saco assim, que compro o saco maiorzinho, né? Tipo, tá quase o mesmo preço, tipo, 2 reais a diferença do ninho. Mesmo assim... Eita, doidona, rapá. E mesmo assim é o saco pequenininho. Não grande. De marca, que eu não ganho falar da minha vida. E também também é o que eu não ganho falar da minha vida, que é desse tamaninho. E o ninho? Nestlé, me nota. Eu te amo, Nestlé. Eu te amo, Nestlé. Eu te amo, Nestlé. Eu vou dar uma Nestlé. Aqui vem no salmão. Onde é que eu tô tomando? Ser um milagre. Eu tenho que comprar agora 3 leites. Hum, eu te amo. Leite no. Tá comprando com o que? Com a tua mãe. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mentira. Tô bacio, cara. Com... Açaí. Ah, já falei com o papai dali. A gente vai ter que comprar o... Eu vou lá embaixo ver se eu compro 3... Eita. 3 sachezinhos. Eita. 3 sachezinhos. É, Michelle merece, né, gente? Querendo ou não, hein? Ela, ativamente, tá um grude maior ainda comigo. Não sei porquê, mas ela olha. Ela era o grude com o André. O André chegava, meu Deus, sério. O grude que... Nem Deus tem dia. E isso, daqui a pouco eu volto com vocês. Indo lá fora comprar... Sachezinho para mim. Vou mostrar. O que você quer? O que você quer? Quero o meu pãozinho. Fala para a mamãe o que você quer. Pão. Então, sentou. O que você quer? Já falei, queria pão. Você sabe que não é bom você comer pão porque piora a sua alergia, né? Tô nem aí, queria pão. Ela tá nem... A gente tá um pedacinho de pão. Não sabe da cachorra, né? Ai, é assim, mas você acabou de falar que pão... É, gente, mas assim... Um adiado, fugiu do meio, né? Não sabe da cachorra. Ah, que... Que totoso. Tem comida aqui, não tem, não? Tem comida aqui, rapá. Acaba com essa aqui que eu coloco mais. Quero ração nova. Vou botar água, né? Vamos lá que você tá bebendo água aqui. Você vai pegar a água só lá fora. Aqui tá. Tá bom, mas vamos pra cama. Vamos lá, mamãe. Pronto. É, agora vai começar a brincar com a ração. Que que é isso aqui? Nossa, tem que chegar a ração aqui. Cadê, papá? Cadê, papá? Vou pegar. Vou pegar papá, ó. Não é? É assim. Aí pega... O patinho que eu fiz pra ela, gente. Não, não. Comprei pra ela. E põe assim, assim. Aí a donzela não começa comigo. Porque ela quer na boquinha primeiro. Pronto. Agora ela passa comigo. Até assim, gente. Ela vem comendo na cama. Aí ela quer comer na cama também. Vou trocar de roupa. Vou trocar de roupa. Vou lá embaixo. Vou pegar o negócio pra dele. Vou botar essa luzinha. E esse shortinho. E vou levar. Vamos pra chaxê. Pra você. Comprar petico. Vamos fazer um bolho. pra você, tá bom? Gente, eu só não vou levar ali. Porque eu vou sozinha. E eu vou ter que comprar a vela ainda. O adversário dela. Então eu não vou, tipo, descer pra subir. Deixar ela aqui. Pra descer. De novo. Eu amo isso aqui nessa casa. Deixa eu passar ali em campanha. Ó. Maravilha. Tô falando. Eu quero ver se tem ainda a vela de um ano. Se a vela de um ano tiver inteira. Aí ela só comprou mais um. A vela. Só que eu não sei onde tá. Tô velhinha. Ah, acho que eu joguei fora, gente. Mentira. Mentira que amanhã... Aqui vai aguentar pra você fazer uma versada assim na bebeça. Na cabecinha. Não. Tem na cabecinha assim, ó. Aqui, mamãe. Olha a mamãe. Olha a mamãe pro amor. Assim, ó. Ah, vai ficar linda. Vamos botar quando eu vou botar na bebeça. Eu acho que eu joguei fora. Eu joguei fora. Segador estragou. Tem porque tá aqui. Era pra tomar um bicho. Nene. Não achei. Tem que comprar duas velas. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Senhorinha também. Vamos lá. Comprar. Acho que isso foi aniversário dela. Verão, tá cortando assim no instante. Ó, o alfedão. Lindo, bonitão. Olha o alfedão e o look que não vi não. Permei. Oi, Nene. Nene. Bom dia. Tá quentinho. Olha, Lulu. Tudo bom? Bom dia também. Comprei, ó, dois sachezinhos e tinha os biscoitos, ó. A varejo. Mas comprei dois biscoitinhos. Mais barato do que... O saco aqui tava tipo 30 reais de 4, tava 20... Não, tava 25 reais, ó. Aí eu comprei o aparejo mesmo. Ah, cadê? É aqui, ó. É aqui o mundo das velas. Vamos curar a vela de número 1. Isso aqui seria tão bonitinho, né? Quem vê que número 1 não é fácil de achar, não. É aqui, ó. Ó. Ai, que lindo. Não sei. Não tem um valor. Vocês estão felizes? Ih, tem alguém feliz aqui, gente. Enfim, comprei uma couve. Hoje eu estou tarada em couve. E agora eu vou fazer como for. Tirar isso aqui na lata. Vou botar no pote. E cadê aqui, ó? Vou mostrar pra vocês certinho. Ah, suas velhinhas. Ele de 1 ano. É. Dela de companhia, ó. Suas velhinhas de 1 ano. Três e pouca cada uma. Ah, é aqui. Aí o biscoitinho que eu comprei, ó. Da pedigree mesmo. Fala aí, garota. Da pedigree, me mata a parada ali porque ela quer o barulho. E dois tá cheio. Alguns momentos depois... Acabei minha live aqui. Vou fechar o meu humildinho. Vou botar dozinho. Tirar isso daqui. Eu vou desligar. E ali tá muito linda. Olha isso. Como ela tá bonita. De lacinho rosa. Com vestidinho rosa. Agora eu vou pegar as coisas pra fazer o bolinho. Da bebê, Elis. Da bebê, Elis. Deixa eu fazer, papipi. Vou fazer bolinho? Vamos, mamãe. Bem gostoso? Esse ano não vai ser de banana. Vai ser de chachê. Você gosta muito de chachê. Amo, sache, mamãe, coloca a montão. Deixa eu pegar um negócio de ração. Peguei um negocinho desse aqui de ração. Vou ter lacinho nela, gente. Pra ela ficar bonitinha. Liquidificador da casa. Tá com isso. Aqui dentro. Ó. E bato, gente. Não bato, sacudo. Isso aqui faz uma barulheira. Dura, peixe. É assim. A outra ração. Ela é muito pequena. Demora pra misturar. Mas eu acho que tá bom. Deixa eu passar com... Passar com o pote aqui. E vamos ver. Os pedacinhos aqui. Aqui não tá triturando. Mas, ó. Olha aqui já tava. Os pedacinhos daqui. Mas não tá triturando. Também não vai adiantar ficar forçando. Mas agora é que isso é. A mamãe sabe o que é pra ela. Um chachê. Um chachê. Um chachê. Um chachê. Calma, menina Vamos furar essa unha Tem que colocar os dois ali Eita, caiu aí, ó Sobrar, eu achei que os dois eram muito Mas é muito pouco Garota, calma, calma Olha isso Não, menina, vai ter que comprar os três Aí foi burra, mamãe Não vai ter que comprar os filhotes Não vai dar certo balançar Deixa eu provar, mamãe Calma aí, rapaz Vamos ver, Nessinha Prançando ele no cotinho Ele não se sentiu Calma, cala a breza Calma, cala a breza Pode tentar fazer da célula Toma aqui uma manchida do bolinho Vê se fica bom Tá uma delícia Bolo? Tem um monte aí no chão Ficou assim Mas Agora eu só tento virar Porque isso vai sair E bom Tem que esperar ficar muito Mas é feito o bolo Eu vou uma parte chata Quer lavar a mocinha É uma mocinha da pequena Não é? Claro lá Ah, gente, fiquei chateada Mostrei o dano Esse biscoitinho aqui, ó Verde Pra ela Só que simplesmente Eu encostei na câmera pra tirar Agora Terminado que fazer isso aqui E ir pra onde tirar E ir pra onde tirar Já tá filmada Já pode mexer dela Vai tirar o bolinho Queira? Vai tirar o bolinho Vai tirar o bolinho Vai tirar o bolinho Vai tirar o bolinho Será que ia embora do bolinho? Vou ficar mais bem Vou ficar mais bem Parabéns para você Nessa data querida Um despedirinho Que já gostei Ai que lindo Uma sopava ela veio Senta, senta, senta Senta Onde é o Barbarinha Vamos papá Ela não gosta de soprar Ela não gosta né Toma aqui bebê O que você gosta Você vai comer primeiro Não para Ai meu Deus Tira fora Cortei um pouco ali E coloquei o restinho aqui Porque não ficou e tu vai ficar estragado Tchau 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 Se inscreva no canal E assim, encerramos o aniversário da gente É que um monte de coisinha no chão Gente, foi isso Gente, meu bolo estava muito gostoso Deixa o like e parabéns pra mim nos comentários Gente, o que é isso? Deixa o like se você gostou Gente, comenta aqui embaixo se gostei mais de ver no canal Um beijo, fico deus e até o próximo vídeo Tchau, pessoal Vou agora pro meu quarto mimi Tchau, tchau 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 Tchau